Não, irmãzinha, por que eu fui fazer isso? Por quê? Não. Não, 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 por quê? Só um jeito de trazer ela viva de volta. Espera, eu sei. Pode me dizer onde fica esse lugar? Fica ao lado do parque. Vou mostrar onde fica. Mas tome cuidado, existe um gato lendário, que pode trazer ela aí na vida. Mas tem um problema, ela vai pedir para você alguma coisa em troca, ela escolhe qualquer coisa. Vamos andando. Pronto, salvei ela agora, eu vou querer trocar uma coisa. E o que é essa coisa? Nada. Mas por que nada? Porque eu sei que vocês são. Nós somos o quê? A irmã da garota vai dizer que vocês são. Mas pelo menos uma amiga minha está viva. Sente muito a sua falta. Eu também. Se eu não tivesse uma amiga como você, eu nunca teria amigos. Calma, você está me deixando zonza. Desculpa, é que eu estou muito feliz. Vocês são irmãos. Separado dos pais. Que nunca queria morar junto. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Mas como? Não existe nem mais nem menos. Eu preciso ir para casa. Para recarregar minha energia e voltar para a Terra novamente. E ver vocês dois. Mas se você precisa ir para casa, quem vai cuidar de você? Eu me viro sozinha. O que a Ness está dizendo? Bom, Super Clara, que tal a gente comemorar? Negon wine. Ok. Obrigado, P оз redistribuos. E eu tenho o amor. E eu tenho o amor. Então, agora eu tenho o amor. Lembra você? Eu tenho o amor. Eu tenho o amor. É assim, eu tenho? Eu tenho o amor. É assim. Eu tenho o amor. Eu tenho acted sozinha. E aí